Sobre o curso que nós estamos realizando, que estamos concluindo hoje, nesta tarde, foi de muita valia para todos nós, professores, gestores, porque tocou bastante o nosso eu, o nosso fundo, o nosso coração, os nossos sentimentos. É importante que a gente pare muitas vezes, nesse dia, nessa correria do dia a dia, pare para pensar, para refletir sobre o que é importante nós trabalharmos os nossos sentimentos. Então, esse curso realmente nos serviu bastante e eu sempre digo que eu nunca perco de fazer um curso, porque sempre nós tiramos proveito, para a nossa melhora de vida, para a nossa qualidade de vida e também para a qualidade de vida de nós, semelhante, de todas aquelas pessoas que nos rodeiam. Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui dando esse depoimento e dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena.